Música Relaxa, todos vocês se relaxando, todas as sugestões elas vão embora, você vai se lembrar de tudo que aconteceu aqui como uma experiência maravilhosa, e nesse momento todas as sugestões vão embora, você vai se lembrar de tudo como uma experiência maravilhosa só que eu vou deixar uma única sugestão pra você, uma única por você ter ficado até o final, você merece uma bebida por conta do Magicamente pode ser água, pode ser vodka, pode ser whisky, cerveja, a bebida que você quiser, você merece e a gente trouxe um garçom muito especial pra servir essa bebida pra você esse garçom na verdade ele é um Google Boy ele é um Google Boy, ele vai trazer essa bebida pra você logicamente quando o Google Boy entrar, ele vai estar com a vental o nosso garçom vai estar com a bandeja só que o segredo é o seguinte, atrás do avental ele está sem roupa ele está pelado esse é o nosso Google Boy peladão ele de frente está com o avental, você vai ver o avental, vai vê-lo com a bandeja só que quando ele vira de costas está completamente pelado vai trazer a sua bebida de preferência todos vocês aceitando essa sugestão 3, 2, 1 olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros pessoal, obrigado a todos vocês que participaram legal que vocês se entregaram, se permitiram e isso acontece pra vocês que participaram até o final você merece uma bebida por conta nossa por isso a gente trouxe um garçom especial pra trazer essa bebida pra você garçom, por favor, traz a bebida pra galera vem, 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 vem traz, 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 traz vai, 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 vai garçom vai garçom, vai, traz, 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 traz traz, 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 vai, vai, traz, traz vai, traz, 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 vai, vai, vai traz garçom, traz a bebida A bebida! Ai, traiça a bebida! Ai... Tchau! Tchau! Vai garçom! Vai garçom, vai garçom! Olha goza! A bebida! A bebida! A bebida, a bebida! Vai! Vai garçom! Vai! Vai garçom Vai garçom Vai garçom, leva, serve, serve, serve Serve, serve Daqui, daqui, daqui Vai garçom Não, 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 não Não, Sonny, não Não, não, não Não, Sonny, não Uma salva de palmas do nosso garçom Uma salva de palmas do nosso garçom Deixa eu ver Meu, você é louco Deixa eu recolher aqui Pera aí, pera aí Pera aí, pera Calma Que 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 é? Minha filha tá ali Ele tava pelado Curtiu? Não, não gostou? Curtiu? Não tinha outro, né? Tá sob bebida aqui Curtiu? Aí a bunda dele tá muito peluda Uma peluda Ixi Eu sou crente Você não pegou nem a bebida, irmão É, uma atiração isso daí Mas se fosse de morango, hein? Eu tô aqui, pariu, meu, mano Gostou? Não Eu gostei Eu só vi Eu só vi Daqui sua bebida aqui Pera aí É água só É água Curtiu? Não, tadinho E aí? A minha filha Ela viu tudo Todos Todos vocês estão recebendo um cartão aí E quando você recebe esse cartão Automaticamente quando o Sany volta Nosso garçom volta Com a roupa completa Com a roupa completa Ele volta vestido Volta! Uma salva de palmas pro nosso garçom Gostou Bonit Um...